Camilo Santana, o ministro da Educação, ressaltou a importância dos recursos liberados pelo governo federal, do seu ministério, para investimentos na educação nacional. O pronunciamento dele foi no crato da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na visita que o presidente fez ao Ceará, sobre a qual já nos reportamos no início do programa, com uma extensa comitiva de ministros e outros assessores do governo federal, destacando a importância do Estado do Ceará no campo da educação pública, pois ele, Lula, trouxe para o Ceará a solenidade de anúncio do seu primeiro grande projeto, o primeiro grande projeto do governo Lula na área da educação, que é a universalização das escolas de tempo integral.